Hoje é realizado em Teoflotone o segundo dia da Expo Vales. O evento reúne diversão, produtos típicos e exposição de animais. Portas abertas também para o conhecimento. Os portões do Parque de Exposições da Pampulinha foram abertos às 10 horas da manhã. Nos estandes e área de animais, a movimentação foi intensa. Esse grupo de alunos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais participou de um simpósio sobre pecuária. O objetivo do simpósio é trazer novas informações, novas tecnologias a respeito da pecuária de corte, tanto para os nossos alunos do ensino técnico quanto também para os produtores rurais aqui da região de Teoflotone. O objetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais foi aproveitar a movimentação e os animais para oferecer a qualificação aos estudantes. A importância do evento desse é o compartilhamento de conhecimentos que existem entre os palestrantes e os alunos nossos e aproximação com o setor produtivo e preparar o aluno tanto para aquela agricultura familiar, para atender o pai, a mãe lá na agricultura familiar quanto as grandes produções também. Então a importância disso aqui é complementar a formação do nosso acadêmico nos cursos técnicos e também no curso superior. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, especialmente dentro do município de Teoflotone que tem dentro do seu setor produtivo a pecuária como uma de suas bases de produção faz com que esse evento se torne importante porque traz o aluno para se aproximar do setor produtivo traz o aluno, engaja ele em projetos de pesquisa, extensão e ensino também. Para os alunos, o movimento é visto com bons olhos. Esse simpósio de agropecuária está trazendo para a gente diversas oportunidades de aprender aquilo que a gente não sabe e melhorar o que a gente já conhece sem contar que esse contato com os animais que a gente está tendo e com os produtores está sendo muito bacana para a gente saber como é o dia a dia deles. Ainda dentro da programação, a Feira da Economia Popular e Solidária. É a primeira vez que produtores da agricultura familiar, artesãos e também produtores têm a chance de apresentar os seus produtos aqui durante a Expo Vales. A expectativa é de bons negócios. Essa área foi destinada aos produtores. O objetivo foi valorizar os produtores e apresentar os produtos da região. E era justamente isso que a gente queria porque a gente tem toda a produção aqui representada da agricultura familiar do município, dos projetos, como frotificar no município e os artesãos e a produção da Economia Popular Solidária que está aqui. Então, para a gente é importante demais. Nas barraquinhas, produtos da agricultura familiar, comidas típicas, doces, flores ornamentais, roupas, acessórios, quadros, livros e muito artesanato. Fernando é representante da cooperativa Frutos da Terra de Teoflotone. A gente faz um trabalho de atendimento das escolas, tanto do município quanto do estado. São mais de 3 mil alunos atendidos na merenda escolar pela cooperativa. E graças a essa oportunidade nós podemos mostrar o que o campo de Teoflotone tem a oferecer para a cidade e para a região. Do município de Ouro Verde de Minas, o destaque para o artesanato, feito por um grupo de mulheres do Quilombo Santa Cruz. E a oportunidade dessa troca de conhecimento, de você poder mesmo é divulgar o trabalho e apresentar também, que vê que no Vale do Mucuri tem essa diversidade de produção, de categoria, de pessoas que caminham por essa perspectiva de produção, de trabalho e renda, principalmente para nós que ainda é voltado por comunidades e por quilombos. O Samuel faz doces artesanais do município de Ladainha. Ele viu com bons olhos a oportunidade de participar do evento. Essas feiras é uma oportunidade que a gente tem de estar apresentando o produto que a gente produz na nossa cidade. E Teoflotone hoje é um epicentro. Ela reúne todas as outras cidades, a gente tem experiências novas com outras pessoas, conhece outros produtos e apresenta o produto que a gente fabrica. Certeza de bons negócios, expectativas até. São os melhores, né? Hoje nós estamos esperando um movimento muito bom aqui na feira. Por ser final de semana e ter uma atração muito boa aqui na feira hoje, a gente está com expectativa muito alta. O evento, que é organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Teoflotone, vai até o próximo domingo. Ainda dentro da programação, tem exposição de animais, provas funcionais, rodeio, parque de diversões e shows musicais.